Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB, mais uma vez aí no BNG Drive. Hoje, uma perseguição diferente, um jipe contra uma caminhoneta. No caso, nós vamos perseguir e depois nós seremos perseguidos. Mas quando nós formos ser perseguidos, eu vou colocar mais um veículo um pouco mais forte que a caminhoneta para nos perseguir. Para IA ter uma vantagem, já que ela não é tão inteligente. Beleza? Sem mais delongas, já vou pedindo aquela ajudinha básica para o canal. Se vocês estão gostando, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações e deixem o seu like que ajuda bastante o canal a se desenvolver e a crescer. Fechou? Então tá, vou ativar lá para ela fugir de nós e já nós vamos arrancar atrás. Aqui ó, fuja! E lá vai! Se mandou! Vamos atrás! Eita, nós! Errei! A gente vai usar o daqui para atrapalhar ele, né? Como se fosse adiantar. Quando pega esses buraquinhos na estrada, é crítico. O volante se joga para todo lado. Como vocês podem ver, os carros andam bem parelhos, né? O jibinho e a caminhoneta estão em um parelhinho, parelhinho. Então a vantagem é de que a gente pilotar melhor. E aí, vamos lá! Tô mantendo a terceirinha aqui, uma marcha pesada. Aí, estamos nos aproximando devagarinho, mas estamos. Vou fechar mais na curva, será que dá? Dá! Vai! Vamos, 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 que eu tô chegando perto. Vamos lá. Vamos botar uma quarta, hein? Estamos andando no parelho. Ai, que essas buraquiras nojentas. Dando aquela pesadinha de freio. E2 aí. Olha lá, olha lá, olha lá Se matou Ah, já era, já era, cara Não vai escapar daí, não É, vou até botar o freio de mão Já era, já era Dançou, playboy Já era Beleza Essa foi fácil Os caras estavam equivalentes, ele cometeu um erro ali Né, deixou desativar agora o sistema da IA Já perdeu mesmo Sistema aí desativado Né Beleza, vou reorganizar E agora nós vamos botar mais um carro pra ir contra a gente Beleza, gurizada Botei então mais uma viatura Né, no caso agora Tem uma viatura mesmo, né Que vai estar atrás da gente E mais a caminhoneta aquela que a gente fez Contra que nós pegamos ela, né Então Pra gente vencer agora Em vez de nós Perseguirmos e destruirmos o carro Do meliante Nós somos o meliante E temos que escapar da polícia A todo custo Beleza Então Vamos tirar o freio de mão aqui Vamos deixar já engatado na primeira Que eu vou ativar a inteligência artificial Pra nos perseguir agora Persiga-me E vamos embora Ops Falha no engano Vou arrumar e já volto Deu Arrumei aquele erro básico de saída De bater no poste, né Enfim, tá tudo igual como tava antes Ali a viatura Tudo certo Agora Agora vai dar certo Agora tem que dar certo Ai, ai Chorei Fechar engatado Tirar o ponto E E Persiga-me Vamos lá Lá vem elas Oh Que isso Grudou em mim Nossa, o cara tá cantando pinhol ali atrás Caramba Falei pra vocês que a IA não é muito boa Mas tá grudadas Tá grudada com a da polícia Acho que deve ser um pouquinho mais lento Aí tá bom Pelo menos Essa daí tá vindo com tudo pra cima Aqui Ela foi pra aquele lado Eu vou pra esse Ó Ó Se deu mal aí Acho que essa a gente ganha Vou pra cá Vou pra cá Hum Polícia bateu Lá vem a alta viatura A alta viatura pelo visto tá inteira Aí tem uma estrada de chill Como acesso é Não tô vendo acesso Esse aqui não tem aquele painelzinho ali E agora cê Aqui a unha nem saiu Ah, mas Peraí Vou pra cá Vamos lá. Opa! Achei que era o carro da viatura. Onde será que foi parar o carro da viatura? Parece que o carrinho da viatura dançou. É. E não tem a mínima ideia de onde for parar o outro cara. Bom, pelo visto nessa perseguição a gente se deu bem. Vamos ver onde está o outro. Não, esse aqui está rodando. Aquela ali está rodando. Está rodando aonde? Olha lá vem ela. Olha ali a viatura. Ela está meio detonada por isso que ela não consegue nos buscar. Opa! Eita, dei bobeira. Ai! Desativar isso aqui. Será que estragou agora finalmente? Não sei, tem mais dúvidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Eu acho que dessa vez Vai, ela tá vindo ainda Hum? Presumiu ou ela dobrou aqui? Vamos pegar a estradinha de chão Ai, 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 ai Eita Eu achei que Foi o que ele tava falando ali Dá pra fazer um negócio aqui Mas não deu com o resultado Tenta ligar o carro de outro jeito Deixa eu botar ele aqui Aí, beleza Bom É isso aí, cruzada Fugimos da polícia Ganhamos as duas, então Deu tudo certo A gente destruiu só um pouco do nosso carro Né? E no mais é isso Espero que tenham gostado do vídeo Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau